O que é que fizeste? O que é que fizeste? O que é isto? O que é isto? Lilo? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é que tu fizeste? O que é? O que é isto? Olha para mim! Olha para mim! O que é isto? O que é isto? O que é que tu fizeste? O que é isto? O que é que tu andaste a fazer? O que é que tu andaste a fazer? Estás arrependida? Hã? Tu destruíste o peluche? Dá um beijinho! Vias ter vergonha! Beijinhos! Pronto! 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 Pronto!